Olá pessoal, eu sou o Dr. Júlio Massal, eu sou médico cardiologista, e nesse vídeo eu vou mostrar aqui pra vocês a minha opinião sobre o uso de estatinas. Então roda a vinheta! E antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like e me segue lá no Instagram. Feito isso, então vamos lá! E pessoal, pra quem já acompanha esse canal, sabe que aqui neste canal nós temos um monte de vídeo sobre estatinas. Então quem quiser saber mais especificamente sobre essa medicação, sobre a prescrição, efeitos colaterais e tudo mais, eu vou deixar o link aqui na tela e também o link desses vídeos na descrição desse vídeo. E só reforçando que os vídeos de medicações deste canal, eles não são indicações de uso, e sim vídeos explicativos. E é claro, já que vocês escutam muito eu falar sobre estatinas, qual então é a minha opinião do uso de estatinas? O que eu acho sobre a prescrição, as indicações e o uso desse tipo de medicação? E antes então de responder essa pergunta, eu preciso ressaltar uns pontos muito importantes aqui pra vocês. Existe uma coisa que acontece muito na minha área de cardiologia. Isso também acontece em outras áreas, mas na cardiologia ela tem um ponto um pouco mais importante, que é o seguinte, o paciente te procura lá no consultório por causa de um problema. Mas é claro, este problema ele não é somente restrito à cardiologia, acontece também em outras áreas. Mas na cardiologia ele é um ponto chave, porque tem muitos problemas relacionados com isso. Então o paciente ele vem te procurar no consultório por conta de algum problema que está acontecendo, ou alguma doença que está se instalando. E ele acredita que somente tomando a medicação ele vai curar esse problema. E o grande ponto é que a base desse problema, muitas vezes vai estar relacionado com o estilo de vida daquela pessoa. E aí então a pessoa não se preocupa em mudar isso. Ela acha que só tomando a medicação ela vai resolver todo o seu problema. E estar livre de riscos de problemas futuros. E a questão do uso de estatinas está muito relacionado com isso. Porque a gente sabe que o aumento do colesterol LDL, ele está associado ao aumento de risco de doenças cardiovasculares. E esse aumento geralmente está relacionado com a questão de maus hábitos alimentares e um estilo de vida inadequado. E aí então o paciente tomando a medicação ele acredita que está tudo certo. Quando na verdade você só está mascarando ou tapando uma parte do problema. E não resolvendo ele. Então abaixar o seu colesterol com medicação é apenas uma faceta do seu problema. A base desse problema é bem mais complexa. E envolve questões genéticas, alimentação e estilo de vida. Sendo que a sua alimentação e o seu estilo de vida tem um grande peso em tudo isso. Isso porque você é o que você come. Se você come coisas de boa qualidade o seu corpo vai funcionar bem. E se você come só porcaria o seu corpo vai ficar uma porcaria. É como se você fosse um carro. Se você coloca um combustível de boa qualidade o seu motor vai durar mais e vai rodar mais. Mas se você coloca combustível de má qualidade o seu motor com certeza vai durar menos ou ele até vai ficar danificado. Eu particularmente como médico não gosto de ficar prescrevendo medicações. Mas eu sei sim que quando bem indicada a medicação tem muito benefício para o paciente. E particularmente na área de cardiologia quando bem indicada o remédio vai ajudar a reduzir o seu risco cardiovascular. E também risco de outras complicações relacionadas. E quando o seu problema tem relação com colesterol ou pressão alta por exemplo. O remédio ele vai te ajudar sim principalmente nessa fase inicial enquanto você está procurando a mudança do seu estilo de vida. E quando de fato isso acontecer a indicação do remédio ela pode ser até suspensa. Ou as doses ficarão muito reduzidas. Então voltando lá e respondendo aquela pergunta inicial. Eu sou sim a favor de estatinas ou de qualquer outra medicação. Mas quando bem indicadas. E lembrando que a indicação de uso de remédio ela tem que ser feita após avaliação clínica em consulta médica. Isso não deve ser feito porque você escutou alguém falar que aquele remédio faz bem. Ou porque você viu algum vídeo no YouTube por exemplo. Falo isso porque o uso de medicações ele tem que ser acompanhado. E ele pode sim trazer consequências. Especialmente se a medicação não for bem indicada. E com isso eu puxo outra grande questão aqui. Você precisa ter uma boa relação com o seu médico. Isso é a base da medicina. Você precisa de um médico que te escute, te dê confiança e trate de você corretamente. Porque isso sim é a base da medicina. E a finalidade de nós médicos sempre tem que ser ajudar o paciente. Mas sempre a decisão final de usar ou não uma medicação ela vai ser do paciente. E também devemos fazer o acompanhamento e propor soluções e outros tipos de tratamento sempre que possível. E como vocês sabem, muitas das doenças cardiovasculares tem relação com o seu estilo de vida. E pra te ajudar nessa jornada de mudanças de hábitos, a gente tem diversos vídeos aqui no canal. Eu vou deixar aqui uma sugestão de um vídeo sobre alimentos que a gente deve evitar no nosso dia a dia. Eu vou deixar o link aqui na tela e na descrição desse vídeo. E lembre-se pessoal que aqui no canal a gente tem diversos vídeos de explicações de doenças, medicações, alimentos e suplementos. Se você quiser procurar sobre um determinado medicamento, você vai no Google ou no YouTube e digite Julio Massal e coloque o nome do remédio. De preferência, nome genérico. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha sido bastante esclarecedor pra todos vocês. E não se esqueçam de compartilhar ele. Não se esqueçam também de deixar seu like, se inscrever no canal, me seguir no Instagram, ativar esse sininho. Porque aí dessa forma você vai ser notificado toda vez que chegar vídeo novo. E também deixe seus comentários, porque isso ajuda muito no crescimento desse canal. Um grande abraço e até os próximos vídeos!